Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente família, cá estamos aqui com mais um react e eu com minha blusa aqui de lhamacórnio, todo no estilo, vou fazer o seguinte família bora 15 mil likes nesse vídeo pra gente ter mais vídeos no canal, lembrando que sai vídeo todos os dias então faz o seguinte, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, pois assim você vai receber os vídeos primeiro que todo mundo hum, é bom hein família, então vamos lá, 1, 2, 3 e play Opa, e eu queria mandar um salve aqui ó, pro canal Newman DOI, tamo junto e galera, uma coisinha muito importante que eu ia falar, você que chegou até aqui no vídeo no comecinho né, não fechou o vídeo comenta a palavra D-I-Y, ali ó, D-I-Y, 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 tá bom? Vamos ver o que ele tá fazendo, cimento, pelo que eu entendi, 24 horas depois, ok Aham Tá, ele tá tirando ali, ah beleza, fez um concretinho, da hora Tá tirando a garrafa, pelo que eu entendi Da hora, bem louco, empolgante É, ficam umas bolinhas, ele tinha que dar uma batidinha assim, pra né Epóxi, tá, é tipo uma cola muito, muito forte isso, pra quem não conhece, galera Beleza, beleza Aham, bem louco, empolgante Beleza, montou uma garrafinha de cimento Ficou legal, uma garrafinha, eu não entendi aquela outra parte Essa daí Pra que que ele tá fazendo essa parte? Tá Agora que eu não entendi, foi a nada Beleza, um lápis Beleza, ele tá cortando o lápis Tá, o que que ele vai aprontar? Ah, tá, da hora Tá bom, tá tirando o grafite, ok Vários negocinhos de lápis, beleza O que que ele vai fazer? Galera, agora que eu não entendi, é nada São mini rótulos Nossa, ele vai fazer mini latinhas Ah, tá Tá Beleza Não, eu pensei que aquilo ali já era os rótulos Ah Mas pra que isso daí? O que que é isso, mano? Ah, a pulseira É a pulseira, mano Entendi Da última hora Beleza Olha ela aí A famosa A famosa Ah, moleque Ah Ah, vem A música Ah Bela? O que ele vai fazer com isso, mano Uma vela preta Ok Não, é um giz Nossa, ele vai fazer uma vela de Coca-Cola Nossa Genial Mano, ele fez uma vela de Coca-Cola Muito bom Isso pode salvar suas noites escuras, viu? Porque aqui em São Paulo Acaba energia É Mano, olha que ficou legal, mano Mano, ficou muito legal, mano E caso você não conheça o canal New Man DIY Tá aqui embaixo na descrição, família Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem com Deus Um forte abraço No Mano Pó Tchau 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 Tchau